Quando penso que na vida chegará o intar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, é terça-feira, Jesus das Santas Chagas Diga comigo, Jesus das Santas Chagas Me preserve de ser contaminado, mas se o for que eu seja curado Que uma gota do seu sangue redentor recaia sobre nós Saúda a todos que estão acompanhando, terça-feira Rezando pelos doentes, com os doentes Nos 50 dias de Rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar 48º dia Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Intercedei por nós, segundo dia Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa AM 1430, Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em Rede com 90.9 Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais O mundo inteiro Evangelizar é preciso A partir de hoje, seja bem-vinda A Rádio Mariana FM 104.9 Triunfo, Paraíba Com experiência de Deus A Diocese de Cajazeiras Dom Francisco Sales Paróquia Menino Deus Bem-vinda Rádio Mariana FM 104.9 Triunfo, Paraíba Segunda emissora que vem conosco A partir de hoje Rádio Ita FM 87.9 Itainhangá Mato Grosso Com o programa Experiência de Deus A Diocese Diamantino Dom Vital Quitolina Paróquia Santíssima Trindade Bem-vinda A Rádio Ita FM 87.9 Itainhangá Mato Grosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Hoje A salvação Entrou Nesta casa Repita isso Repita Você que está Dentro de casa Fora de casa Mas pensando na sua casa Hoje A salvação Entrou Nesta casa Jesus Jesus das Santas Chagas Amado Deus E Senhor Hoje nós Rezamos pelos doentes Com os doentes E portanto Pedimos por aqueles Que mais necessitam Depois da pandemia Sem alarde Mas você e eu Temos escutado Depois das eleições Notícias do crescimento Da contaminação Então Vamos pedir Jesus Cesse essa pandemia Jesus Que venha A vacina Seja eficaz E para todos Jesus Por aqueles Que estão contaminados Que sejam curados Jesus Das Santas Chagas Vem de piedade De nós Senhor Zaqueu Zaqueu Subiu na árvore Para ver Jesus Ah Como ele desejava Dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E foi Sentia-se pecador Jesus olhou E disse Desce de pressa Zaqueu Devo ficar Em tua casa Ele foi Estava numa Refeição Recebeu Jesus Na sua casa Com alegria Alegria Diz Aqueu De receber Jesus Diga a você Senhor Seja bem-vindo Na minha casa Senhor Seja bem-vindo Na minha vida Amado Deus E Senhor Não olhe para os pecados Como não olhaste Para os pecados De Zaqueu Mas a vontade De se emendar O desejo De mudar Questionavam Questionavam Porque Jesus Estava Comendo com os pecadores Zaqueu 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 ficou de pé E disse Senhor Eu te dou A metade Dos meus bens E se defraudei Alguém Dou quatro Vezes mais Então Jesus Jesus disse Hoje A salvação Entrou Nesta casa Portanto Filho Deixa a salvação Entrar na tua casa Deixa a salvação Entrar Primeiro Na tua vida Na casa Que é Templo do Espírito Santo Diga Vem Senhor Jesus Seja Bem-vindo Em minha casa Diga Com alto E bom Tom Se puder É claro Vem Senhor Jesus Eu preparo Uma ceia Eu preparo A família Para te receber Será Uma alegria Como a de Zaqueu Te receber Em minha casa Filhos Queridos Essa Proposta De Jesus De quem o busca Então diga Eu faço um pacto Com Deus De levar Minha família Para o céu E de que as portas Estarão escancaradas Para Jesus Entrar Para Jesus Nela Conviver Diga isso Para o Senhor Diga Vou lutar Vou rezar E clamar Aos céus Hoje A alegria Hoje A esperança Hoje A fé Hoje A conversão Entra Na minha casa Diga isso Com autoridade É uma oração Filho Diante de Zaqueu É uma Escancarar as portas Para Jesus Do coração Da família E da humanidade Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Que maravilha E o Senhor E o Senhor Das Santas Chagas Que está acolhendo Os nossos pedidos Em favor dos doentes Com os doentes Filhos queridos Eu vou para o intervalo Volto com a partilha de vida Leitura orante Da palavra Oração Volte comigo Eu volto já Filhos queridos Escute Esse testemunho E depois falo com a Francisca Escute Meu nome é Renéu Jesus dos Santos Eu moro no bairro São Marcos São José dos Pinhais E eu quero dar um testemunho Pois não Um dia Estava a minha televisão ligada Na TV Evangelizar E quando eu cheguei Na frente da televisão O padre Reginaldo Falou assim Eu vou fazer oração E peça O que você quer O que você precisa Peça Peça agora Que você vai alcançar E eu tinha Um amigo O nome dele é Orlando Guaitanelli Que estava internado No hospital Em estado de coma Ficou 35 dias E em coma Na hora Eu me ajoelhei Na frente da TV E falei assim Se o Orlando Guaitanelli For curado Eu vou ir lá Na igreja Nossa Senhora do Guadalupe Para estar esse testemunho E para a honra E glória Do Senhor Jesus Orlando está curado Eu já fui Duas vezes Aí na igreja Com ele E a esposa dele Minha esposa Vamos lá Agora estou Dando esse testemunho Graça alcançada Graça testemunhada Louvado seja Deus Louvado seja Deus Renéu Toca o sino Sacristão Você percebe Como é importante Estarmos Dentro dos lares Seja pela televisão Seja pelo rádio Seja pelo aplicativo Pelo YouTube Se o Renéu Estava Passando na frente Da televisão E Deus Me usou A grande mérito É Deus E a confirmação Da obra em si Deus falou com ele E foi o momento Que ele se entregou Em oração E Deus ouviu O clamor Claro Claro que é importante O restabelecimento Da saúde Mas sem dúvida É a fé Edificada Do seu Renéu Da família Deus seja louvado Por isso eu digo Evangelizar É preciso É preciso E é por isso que eu digo Torne-se um associado Filho Você escuta As maravilhas Ligue agora 0 operadora 4132 2160 60 Você recebeu O jornal Do evangelizador Faça sua contribuição Mensal E se possível A sua contribuição Referente A um extra Uma ação extra Que é do menino Jesus Pense com carinho Francisca Que a paz De nosso Senhor Esteja com você Alô Oi padre Bom dia Bom dia padre Bença Deus abençoe De onde você fala Filha Eu falo daqui De Rondônia Ariquemes Em Rondônia Opa Meu abraço Ariquemes A todo o povo De Rondônia Como é que você Me acompanha Pela rádio Pela rádio Verde Amazônia Ariquemes Meu abraço A Verde Amazônia De Ariquemes Pois não Francisca Pois é padre Eu estou com problema Na minha família Eu queria que o Senhor Orasse muito por mim Pela minha família Eu tenho um filho Cadeirante Que ele é meu neto Que eu crio Ele é cadeirante Eu cuido dele Desde quando ele nasceu Que a pessoa Põe aí nas suas orações Como é que é o nome dele? É Pedro Henrique De Souza Exíduo Tá E minha filha Tenho duas filhas também Que tem problema Em casamento É Joyce Lende Lima Sousa Pera aí que eu estou anotando Joyce Lende Lima Sousa Francis Lende Lima Sousa Jair O senhor de Lima Sousa Que é meus filhos Tá E aí eu Eu estou anotando Faz muito tempo Que eu consigo Pelegir para falar Com o senhor Mas hoje era seu dia Filha Você disse que está Com vários problemas Na família Então são esses né Estou com muito problema Na família E no final Quero também pedir oração Para um irmão meu Que está com problema De saúde Está com suspeito Está com problema De saúde Muito sério O nome dele? Ai padre Eu queria se associar Também aí Como é que a gente faz? É só você esperar Na linha Depois que a gente Conversar Que a moça Vai te atender E encaminhar você Tá bom? Tá bom padre Viu Francisca É Tá E como que Apesar de tudo isso Que está acontecendo Não é fácil Como que você está Na fé E tua família Pois é padre Porque É muito É muito problema Na família É muito mesmo Tá Isso aí já vem Desde a Desde a adolescência Tá 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 bom Então vamos rezar agora Repita comigo Francisca Jesus Jesus Eu entrego Nas tuas Santas Chagas Toda minha família Toda minha família De saúde A ligação está tão baixinha De saúde De saúde Harmonia E paz E paz Abençoai Senhora Dona Francisca E toda a família Lá de Ariquemes Rondônia Seja o filho cadeirante Seja as filhas Com problemas No relacionamento Seja problemas De saúde Nós te entregamos Senhor Jesus Tenha piedade E compaixão E que a salvação A paz Entre Na casa Da Francisca Amém Meu grande abraço Ariquemes Rondônia Verde Amazônia FM 87.9 Dom Roque Palocci De Porto Velho Maria Santina Que a paz De nosso senhor Esteja com você Maria Santina Amém Padre Deus abençoe Você fala de onde Maria Eu falo De Caruaru Ô meu abraço Caruaru Que alegria Eu estou emocionada Padre Como é que você Me acompanha ali Maria Santina Pela Metropolitana FM E pela televisão Eu não desligo Minha televisão Um minuto Padre É direto Na sua televisão TV Evangelizar Canal 41 43.1 Meu abraço Ali Caruaru Que estão me assistindo Pois não Maria Santina Eu quero dar um testemunho Por favor De uma netinha minha De dois anos Que ela teve Uma confusão Uma confusão Aí Compulsão É isso? Entendi É Tá Não Entendi Não Fica calmo Eu só queria entender direito Aí o médico pediu um exame A ela A minha menina fez Aí Deu Uma coisinha Na cabecinha dela Sabe Uma coisinha lenta Na cabeça dela Aí Quando foi esse ano O médico pediu outro Aí Eu fiz As orações De Nossa Senhora Um mês Que o senhor Amarrando a suitinha Aí Dei Pra minha menina Dar pra ela Aí Ela fez O exame Graças a Deus Está tudo em paz Amém Louvado seja Deus Como é que é o nome dela Pra que a gente Eu estou fazendo uma rosa Maria Júlia Maria Júlia Tá bom O médico vai até Tirar o remedinho dela já Amém Tem mais alguma Mais intenção Quero pedir Pra minha outra netinha Que vai fazer uma cirurgia Marca quinta-feira Pra fazer uma redução De estômago Então eu quero pedir Oração pra ela O nome dela Maria Gabriele Quantos anos Tem a Maria Gabriele Dezenove Tá bom Vamos pedir a Deus Que Pedi oração Pra toda a minha família Viu padre Tá Que eu boto aí Na sua rosinha Viu Tô fazendo aqui Minha filha Tô fazendo E você acompanha Sempre querida Acompanho Toda hora Eu não desligo Só desliguei o rádio agora Pra lhe escutar E a televisão É ligada direto 24 horas Eu não desligo de jeito nenhum Então você acompanha também Um grande abraço Maria Santina Caruaru Pernambuco Ela acompanha pela TV Evangelizar 43.1 Rádio Metropolitana Sempre me recebe Quando estou lá Metropolitana FM 94.1 Com muito carinho Dom José Rui Gonçalves Lopes Da Diocese De Caruaru Eu vou pro intervalo E volto com a leitura Orante de Corinto Volta comigo Queridos filhos Povo amado de Deus Dois recadinhos pra você Amanhã é quarta-feira Quarta-feira Mariana E eu convido você Às 11 horas Eu dou a bênção E vou Pro Santo Terço A princípio Será a última Que eu combinei Com o Carol Tormena Dentro dos 50 dias Não sei Ainda estou Estou vendo A programação Mas amanhã Nós rezamos Às 11 horas Inclusive Vai lá Se inscreva no Youtube Padre Manzotti Vai meu filho Eu uso as redes sociais Para rezar Para evangelizar Para tocar Os corações Falando em rede social Eu já vou pra leitura Mas eu estava vendo Ontem Não só Estou vendo agora Mas eu vi ontem Muita partilha Louvado seja Deus E ainda é tempo Inclusive Eu peguei Inclusive Dá tempo pra você comentar Você lembra do Evangelho de onde? Eu coloquei no Instagram E eu coloquei lá Muita gente Inclusive uma senhora Tocou meu coração Disse assim Para que eu possa Internar meu pai Para que ele não morra Fora do hospital Tantas coisas Que eu fiquei lendo Está lá no Pedido de cura De enxaqueca Que era a pergunta Que vale hoje Queria que você colocasse lá Porque nos prepara Inclusive Para o terço de amanhã Nos prepara Para o cerco de Jericó A pergunta É bem essa O que queres que eu te faça E eu dizia O que você quer pedir? Vai lá Interage Filho Filho E escreva E o segundo convite É quinta-feira Sacristão Olha lá O cerco de Jericó As muralhas Vão cair E olha Adquira o livro Esteja com o livro Nas mãos Porque nós estamos Fazendo o cerco de Jericó A partir do rito É filho Para que a gente Não precise ficar Colocando em GC Para que você Não fique só escutando Você vai rezando comigo Você percebeu que é assim Mas não é só agora não É um estado permanente Do cerco de Jericó Passe numa livraria Se não tem Pode brigar Diga lá Cadê o livro Não tem o livro do padre Por que meu filho? Vai lá Você encontra as melhores livrarias Nas bancas Adquira E presenteia as pessoas Todo mundo tem uma muralha Ah tem meu filho Também tem as minhas Viu? Ah como tem E estou pedindo a Deus Para derrubar Para derrubar Filhos queridos Está aí E agora Vamos a leitura orante Prepare-se Sacristão Mas põe uma música animada Sacristão Inclusive Sacristão Ó gente Se tiver umas músicas assim De palavra de Deus Mande pra gente Tá bem repetitivo Né Sacristão Parece que o povo Não compõe muito Sobre a palavra Acho uma animada aí Sacristão Pra cima Pro alto Pra Deus É Santa Deixagas Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos Onde deu o que falar Deu sim Sobre a imoralidade Você acha que terminou Meu filho Teve gente que gostou Teve gente que ficou bravo Com o padre Recebi uns xingões ali É Pensa que eu não vejo Mas Eu vou continuar Não é palavra minha É palavra de Deus Capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 1 Agora Alguém escreveu pra Paulo É Alguém escreveu pra ele E contou que tava acontecendo Baderna na comunidade Que tava Inhecová Inhecovun demais Que o povo É qualquer semelhança Com hoje Meu filho Primeiro foi da imoralidade E agora Ele diz assim ó Agora vou escrever A respeito Do que vocês me escreveram Vocês dizem Que o homem Vocês dizem Que o homem Faz bem Em não casar Mas eu digo Já que existe Tanta imoralidade Sexual Cada homem Deve dar A sua própria esposa E sua mulher O seu próprio marido Tá escutando? Você escutou? Dizem que é bom Não casar Mas eu digo Já que existe Tanta imoralidade Cada homem Deve ter Sua própria esposa E cada mulher O seu próprio marido Continua Escuta ali Homem casado Escuta aí Mulher casada Escute o que Paulo vai dizer O homem Deve Cumprir Seu dever Como marido E não vai pensar Não seja Não seja Cabeça curta Não é só sexual Não meu filho Seu papel Como marido É muito mais Do que reprodutor Eita padre Não precisa Pegar pesado É claro Paulo me autoriza Marido Cumpra seu papel Como a sua esposa Mulher Também deve Cumprir o papel Com seu marido Em todos os aspectos Sexual Sexual sim Mas muito mais Escuta aí A esposa Não manda No seu próprio corpo Quem manda É seu marido Epa Calma meu filho Vem a troca E o marido Também não manda No seu próprio corpo Quem manda É sua esposa Equilibrou a balança Não pega um versículo só Às vezes eu vejo gente Citando uma parte Mas aqui tem que ter O equilíbrio Aqui precisa O respeito O respeito A A A A tudo Não adianta O dia inteiro Bringar e a noite Querer sexo Não adianta Ficar se coiceando O dia inteiro Se xingando Se resmungando Não adianta não Meu filho Claro que Paulo diz Que os dois Não se neguem Um ao outro E aqui está falando Do ponto sexual Sim É importante Ter uma vida Sexual Saudável Você está Entendendo isso? Sexo Não é algo Abominável Por Deus Não é algo Nojento Dentro do casamento Não é algo Pecaminoso Está no plano De Deus Mas tem que ter O Respeito O Respeito Equilíbrio Que os dois Não neguem Ao outro A não ser Que concordem Em não ter Relações Por algum tempo Afim de se dedicar A oração Mas Atenção Meu filho Depois Devem voltar A ter Relações Sexuais Afim De não Caírem Nas tentações De satanás Por não Poderem Se dominar Está acompanhando O raciocínio? Está acompanhando O raciocínio? Até fazer Uma abstinência Sexual Por um tempo Em vista Da oração É justo Mas depois Voltem Porque na falta Do domínio A tentação Entra Mas veja O justo Equilíbrio O corpo Do marido Pertence A mulher E da mulher Ao marido Equilíbrio Não é Paulo não está Falando Genitalismo Não está Falando Estupro No casamento Como Tem muitas Partilhas Que o homem Chega em casa E chega Com os corn De cachaça E quer Fazer sexo Se acha No direito E a mulher Por uma Razão Que não Vem ao caso Entrar nos méritos Se sente Obrigada Não é Disso Que Paulo Está falando Não Não Confunda Focinho De porco Com tomada Não Bote Na boca De Paulo Safadeza Imoralidade Sexual Vamos ao texto De novo Depois Depois do intervalo Nessa cristão Voltamos já Filhos e filhas Fica com o texto Na cabeça E é bom ler Viu Muito indicado Capítulo 7 Do versículo 1 Seguinte São conselhos Do casamento Conselhos Sobre o casamento Vamos ficar Com essa primeira Parte Para a gente Poder digerir Filhos Queridos A palavra De Deus Ela fica Como Ela tem Que ecoar Eu sei Que eu fui Provocativo Mas como é importante Marido e mulher Ler esse texto Ai padre Meu marido Não vai ler Sem não Lê meu filho Água mola Em pedra dura Tanto bate Até que fura Agora se nem O celular Conselhos Para o matrimônio Inclusive Sobre sexualidade Quero trabalhar Ainda esse ano É um dos temas Que está na minha lista E sem tabu Porque é um assunto Que muitos Dentro do casamento Estão infelizes Sexualmente Vou dizer isso sim Eu vejo Nas partilhas Ora Vejo Nos aconselhamentos Escuto Nas partilhas Vejo Nos e-mails Casais Que estão juntos Estão infelizes Sexualmente Não é o mais importante Mas é uma parte importante E tem que falar Sobre isso O casal Tem que conversar Sobre isso E não É Fingir Está tudo bem Não Olha o que Paulo diz É importante Voltar A terem relações Para não Caírem Na tentação De Satanás Para não Para que não Se domine Mas veja A pergunta Sempre é Por que Que a nossa Relação sexual Não está boa Por que Por que Sempre dor de cabeça Porque sempre Vai lá Para o Computador Por que Não há Essa sintonia Mágoas Falta de diálogo Falta de respeito Com o corpo Do outro Falta de carinho Falta de libido Seja masculino Seja feminino Outros problemas Gente O casal Tem que conversar Isso Nem que seja Falta de libido Tem que falar Porque senão A outra parte Se sente rejeitada A outra parte Se sente Menosprezada Por que Que eu não interesso Mais O problema Às vezes Não está lá Seja A mulher Que vive Frígida Ou Homem Que perde Que fica Não é Impotência A impotência É outra coisa Mas que perde A libido Vamos ficar Com os termos Mais técnicos Para não Jamais ser Mochulos Ainda mais Quando eu trato Com esse Nesse tema Padre O senhor Enveredou Para um tema Que não está Me agradando Filho Eu estou Reverberando Ecoando O texto De hoje E tantos Aconselhamentos Que me pedem E tantas Partilhas dolorosas Tenho dito Fátima Oi Deus abençoe Seja bem vinda Fátima Você fala de onde? Eu falo de sorriso Mato Grosso Já começo A fazer tua rosa Aqui Estamos terminando 48º dia Fátima De sorriso Mato Grosso Como é que você Me acompanha? No canal 21 Tevei evangelizar Eita Meu abraço Fátima Sorriso Mato Grosso Pois não Filha Eu peço oração Padre Para o meu estômago Eu tenho um problema De estômago Muito sério Faz muito tempo Que eu sofro Esse problema De estômago Já fiz consulta Já fiz endoscopia E tomei muito remédio E a dor continua O que você sente? Eu passo muito mal É muita dor Padre Tudo que eu como É ânsia de vômito É aquela azia Aquela queimação Que eu não aguento Sabe? E dor Entendi Eu tenho lúpus Também Tá E É muito sofrimento Com essa dor de estômago Eu imagino Filha Eu acordo Inclusive vamos colocar No jardim Eu queria pedir oração Para Ver se eu fico boa Se eu saro Na fé de Deus Claro Você Certamente Como você disse Só estou retomando Que eu vou aprofundar Você já fez os exames Você fez endoscopia Os médicos Já fiz tudo O que eles falam Para você? Olha Da vez que eu fiz Que deu gastrite nervosa Né? E uma bactéria Passou remédio E eu tomei Fiz o tratamento E Mas nada adiantou Sabe? Sempre continua E quando vai É a mesma coisa Filha Essa bactéria Você tem que Você tem que Levar a sério Sobre essa bactéria É possível sim E se não Resolveu Você tem que Procurar outro médico Se aquele que você foi Foi, foi Não resolveu Depois de várias Tentativas Não é ficar mudando Cada vez de um médico Mas tem que resolver Essa bactéria Tem que sair Filha Isso costuma dar E é preciso Tratar Só que junto Com isso Você falou Uma palavra Chave ali Você é uma pessoa Nervosa Eu sou bastante Nervosa E o que que te Causa tanto Nervo Rapaz É tanto problema Que já passei Por minha vida Né Problema com o fio Né Que se envolveu Nas drogas Eu passei Muitos sofrimentos Hoje está mais calmo Mas mesmo assim Ainda a gente Se preocupa Sabe? Eu imagino Mas filha Você está com quantos anos Fátima? Eu tenho 57 Está nova Você precisa ter Qualidade de vida Filha Você fez o que Podia fazer Nem que seja Para você tomar Um chá de erva Cidreira Nem que seja Para você tomar Um chá de camamila Você precisa Acalmar Filha Porque Você precisa Ter essa Um pouco mais De serenidade Você já fez O que precisava fazer Para os teus filhos Claro Rezar sempre Mas se não É o que eu faço Pai Isso Todos os dias Da minha vida Mas você precisa Se acalmar um pouco Filha Você precisa Ter qualidade de vida De ter um pouco De paz De vontade De viver Porque Você percebe Que isso Está te Implodindo Por dentro Está te destruindo Está te corroendo Por dentro Não é? É Pai Porque essa preocupação A gente não deixa de ter Né? Certo Filha Mas A preocupação Eu tenho ditado Se os filhos estão bem A mãe está bem Se estão mal A mãe está mal Mas você não falou Que eles estão bem Agora É Agora está bem Padre Mas a gente fica Sempre naquela Assim Ele bebe muito Agora ele está bebendo Muito Aí é onde a gente fica Sabe Sempre Está com a perturbação Vamos rezar agora Você tem Você põe água Geralmente para benzer Filha? Põe Todos os dias Padre Pega essa água Está perto de você Está Padre Vamos rezar agora Vamos Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te peço Eu te peço Derrama uma gota Do teu sangue sobre mim Derrama uma gota Do teu sangue sobre mim Me cura Jesus Me cura Jesus Essa dor do estômago Essa dor do estômago Desta ansiedade Esta ansiedade Senhor Jesus Eu te peço Eu te peço Que essa tua filha Que está tentando Tanto tempo Mas não é só ela É muitas mães É muita gente Que tem dor do estômago Essa bactéria Essa gastrite Nervosismo Essa queimação Senhor Abençoai essa água Que será tomada De modo particular Hoje Pela tua bênção Pela tua unção Que alivie Senhor E cure Mas alivie Senhor A mente O coração As preocupações E cure Esse problema De estômago De esôfago De refluxo De acidez Senhor Eu que te pedimos Por misericórdia Amém Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Essa é a cristão E eu queria lembrar Gente Você tem Spotify? Você tem Spotify? E você baixa a música do padre? Ou só Vai lá meu filho Vai essa cristão Dá uma virada aí Numa outra música Hashtag Hoje tem uma música Que é boa demais Depois tem outra ali Você escuta a música No Spotify Eu tenho playlist Gente É assim Você vai no Spotify Você baixa Você manda para os amigos Indica para os amigos E também você pode Assistir os clipes Os clipes Você acompanha no Deezer Vivo O que mais É né Basicamente é isso Se assiste Manda Manda meu filho Se a gente não evangelizar Com o que temos O mal cresce A maldade cresce Eu falava com a Fátima De Sorriso Mato Grosso TV Evangelizar 21 Sorriso FM Rádio 99.1 Dom Canísio Claus De Sinop Pode continuar Com essa música Se é a Cristão Hoje é aniversário De Dom Otacílio Ferreira De Lacerda Da Diocese De Goiães Minas Gerais Rádio Triunfo FM 87.9 Triunfo Pernambuco É meu filho E vamos juntos Vamos juntos Porque nós estamos Quase no Quinquagésimo dia 50 dias de rosas Para Maria Porque pelo Santo Rosário Tudo Podemos Alcançar 48 Quarenta e oito Quadragésimo Oitavo dia Nossa Senhora Vai dar saudade Disse Sabe que Não, não Não diga isso Não, sim De alguma forma A Covid Vai deixar marcas Uma que a gente Está rezando bastante Não é não Olha Nossa Senhora Auxílio Dos cristãos Que a exemplo Do teu sim Busquemos Uma maior intimidade Com Deus Dá-nos A graça De que a cada Oração da Ave Maria Do Santo Rosário Possamos estar Mais unidos A Jesus Cristo Pelos mistérios De sua vida Paixão Morte E ressurreição Intercedei Por nós Mãe E apresentai Ao vosso filho O Senhor Das Santas Chagas Nossas necessidades De trabalho Saúde Segurança E justiça Pede a ele Pede a ele Mãe Que nos abriguem Suas Santas Chagas E nos livre Da pandemia E de todos Os males Virgem Maria Nutre Nossas almas De esperança E confiança Sob a tua Proteção Buscamos refúgio Santa Mãe De Deus Nossa Senhora Do Rosário Abençoai Nossas famílias Nossa Senhora Do Rosário Consolai Os doentes Nossa Senhora Do Rosário Conduzi Nossos passos Para a santidade Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Receba Quadragésima Oitava Rosa Mãe E esse jardim Florido De intenções Cuide E de tantas Outras rosas Filhos queridos Rezemos Você está com o Jornal do Evangelizador Pois pegue Meu filho Página 6 E vamos Juntos rezar Nossa Senhora Das Graças Nossa Senhora Das Graças Rogai por nós Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus E Nossa Mãe Ao contemplar-vos De braços abertos Derramando graça Sobre os que Vôlas pedem Cheios de confiança Em vossa Poderosa intercessão Inúmeras vezes Manifestada Pela medalha Milagrosa Embora Reconhecendo A minha indignidade Por causa De inúmeras culpas Acerco-vos Dos vossos pés Para vos expor Durante essa oração Minha necessidade Segundo dia Da novena De Nossa Senhora Das Graças Qual a sua intenção? Concedem-nos Pois Ó Virgem Da medalha Milagrosa Este favor Que confiante Vos solicito Para a maior glória De Deus Engrandecimento Do vosso nome O bem da minha alma E para melhor Servir ao vosso Divino Filho Inspirai-me Profundo ódio Ao pecado E dai-me a coragem De me afirmar Sempre como Verdadeiro cristão Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Nossa Senhora Das Graças Rogai por nós Nossa Senhora Das Graças Rogai por nós Filho Hoje Eu falava Com a Maria Sant Não Maria Santina Conversei A Fátima De Ariquemes Francisca De Ariquemes E a Fátima De Sorriso E ela falava Problemas no estômago E eu dizia Para pegar a água Abençoai Ó Deus A água Que será tomada Pela fé Neste sacramental E na Tua Graça Senhor Cure A gastrite Cure A ansiedade Cure A queimação Que cure O refluxo Mas cure A pessoa Por completo Senhor Abençoai O remédio As roupas Dos enfermos As fotos De família Mas hoje Principalmente As dores No estômago Jesus Das Santas De Chagas Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos queridos Até daqui a pouco Ô filho Diga comigo Evangelizar Um coro só É preciso Do Pis po ye Do Do Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma